Olá, nossa transmissão de todas as sextas-feiras, estou eu aqui ó, me prenderam aqui dentro do Tricaster, olha só, eu estou preso aqui, estão me vendo? Estão me vendo? Tem dois, um aqui e outro aqui do ladinho, aqui do ladinho, né? Então eu estou aqui, já que eu estou meio preso aqui, vamos, olha, cadê as luzes dessa sala? É duro a gente ser operador de tudo, junto, apresentador, às vezes esquece de acender a luz aqui, pronto. Muito bem, hoje a ideia é fechar um ciclo para a partir da semana que vem falarmos de coisas novas, tá? E novas e bacanas. Hoje fecha-se um ciclo, fizemos três aulas, olha, você que aproveitou, hein? Ó, foram três aulas de operação de suíter Aten, três aulas de operação de Tricaster, olha, aqui é um Tricaster para lembrar. O pessoal falou, né, que a gente, né, tem uns fãs do Tricaster, eu sou também fã, que a gente só estava usando o Aten, hoje estou aqui usando o Tricaster. Na verdade, estou com dois equipamentos integrados. A ideia hoje é fazer uma comparação definitiva dos dois, para você escolher, para você saber qual é mais apropriado. O ideal é ter os dois aqui, ó. Eu estou aqui com um Tricaster, olha aqui que bonitinho, olha aqui que bonitinho, ó. Está aqui, ó, está aqui, bonitinho, tudo conectado. E deixa eu ir lá e mostrar para vocês o... Será que eu consigo mostrar para vocês o... O Aten também, né, o nosso rack do Aten. Deixa eu ir lá, olha só. Vou lá mostrar o rackzinho do Aten. Deixa eu deixar aqui, ó, essas duas telinhas, vocês vão me ver bonitinho aqui, ó. Deixa eu pegar outra câmera e mostrar o rack do Aten também, que está aqui ao lado, né. Agora a minha parte é operador aqui, ó, operador de câmera, tal. O Aten aqui, ó, bonitinho. É, então eu estou com os dois sweaters integradinhos, integradinhos, olha cá. Está aqui, ó, integrado. Tá, tem mais coisa aqui, tem uma Trox Convert DVI. E estou sentindo falta aqui, né, de um elemento importantíssimo aqui na nossa transmissão aqui, né. Vamos deixá-lo, vamos deixá-lo bem aqui, ó, bem, bem aqui bonitinho, ó, em cima do TriCaster. TriCaster, certo? Então, estou com os dois equipamentos integrados para mostrar a facilidade de um, facilidade de outro, diferença, né, o que que um tem, o que que o outro tem a mais, a menos. Está aqui, olha para frente aqui, espera aí. Opa. Pronto. O cigão foi arrancar a cabeça do meu bonequinho. O cigão é o nosso mascote, eu já prometi que eu tenho que apresentar para vocês. Qualquer hora, eu vou apresentar o nosso mascote cigão para vocês aí. Ele é muito... Então, de vez em quando ele invade aqui, faz umas coisas dessas aqui, mas tudo bem. Legal. Deixa eu deixar aqui, aqui embaixo. Vai ficar só a cabecinha dele aqui. Pronto, ó, está aqui. Pronto. Muito bem. Então, a ideia hoje é mostrar esses dois equipamentos integrados. Falar o que que tem melhor de um, que qual... Para vocês decidirem finalmente qual é o melhor. Tá? Toda vez entra o pessoal, pergunta se tem melhor, qual que é, qual que não é. Então, vamos hoje falar. Então, aproveito aí para as perguntas de vocês. Nessa sexta-feira chuvosa e fria em São Paulo, nada mais do que no finalzinho da tarde, você poder apreciar aí uma comparação entre dois equipamentos. Certo? Muito bem. Bom. Primeiro, vamos começar a falar de interface. Vamos ver a interface. Começando por aí, né? Vamos comparar a interface de um com a interface de outro. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Vamos deixar aqui. De um lado eu tenho a interface do... Opa, pera aqui, pera aí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pera lá. Aparecer aqui também. Pronto. De um lado, a interface. Essa aqui, né? Que vocês estão vendo, estão vendo aqui embaixo? Tudo, todo esse quadro é a interface do TriCaster. E, ao lado, a interface do Atem. Tá? São uma e outra. E vamos conversar sobre. Tá? Muito bem. Em termos de interface, há uma diferença já muito... Ambos podem... Podemos trabalhar com dois monitores. Um monitor com essa visualização. E o segundo monitor com o quad, né? Com o multiviewer, que vem a ser o monitor com todos os inputs. Tá? Então, nesse ponto, os dois se equivalem. Os dois se equivalem. A interface do TriCaster é um pouco mais assustadora. Olha só, ela tem mais detalhes e tem um multiviewer integrado. Vamos cortar para ela aqui. Vamos cortar para ela aqui. Então, ela tem esse multiviewer aqui. Um multiviewer externo, num segundo monitor. E ela tem mais detalhes aqui. Essa botoneira, que pode ficar mais complicadinha, assim. Se eu abrir a botoneira dos cenários virtuais, aí fica um pouco mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, muito simples. Então, eu tenho aqui um manche, aqui o controle de background, o controle dos GCs, preview PGM. Se eu pegar aqui, eu tenho parte do... Olha, essa interface é uma interface simples, com a botoneira. E essa do Atem, um segundo monitor com o multiviewer. E, claro, claro que eu tenho, sim, como eu tenho várias divisórias aqui. Olha, tenho várias divisórias, olha, para os GCs, aqui as divisórias de áudio, tá? Estou integrando um ao outro, olha, porque passa o áudio em um, passa no outro, enfim. Então, nesse ponto, em termos de interface, eles são, podemos dizer, parecidos. Então, são muito parecidos. E é interessante, ele não deixa de ser um suíter, não deixa de ser um suíter comum. Eu estou aqui ao lado, com... Não dá para mostrar. Eu estou com o controlador do... Estou com o controlador aqui. Olha, aqui está aparecendo um pedacinho. Não dá para eu pegar uma câmera e mostrar, né? Porém, o controlador do... O controlador do TriCaster parece uma botoneira. É uma botoneira, é uma botoneira, estou com ele aqui, estou operando aqui, aqui ao lado. É bem... É a visualização, essa visualização aqui, na prática, com botões físicos, com luzes que acendem e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês, vai. Deixa eu mostrar. Não estava preparado para isso, mas estamos com câmera aqui. Deixa eu mostrar, saiu um pouquinho da ação aqui. Espera lá, vamos mostrar para vocês. Deixa eu puxar minha câmera aqui. É bom que quando a gente é operador, apresentador, operador de streaming, faz tudo. E essas soluções, elas são feitas para isso mesmo. Elas são realmente feitas para que você... Só para mostrar para vocês um pouquinho, um pouquinho da... Da interface... Prontinho. Vamos mostrar aqui, mesmo que de longe, uma botoneira aqui, da NewTec. Olha só, a botoneira do TriCaster. Isso é muito bonitinho, é muito legal trabalhar com ela. Vamos cortar para ela. Olha só, momentos de expectativa. E vamos cortar para ela aqui. Prontinho. Essa aqui é a botoneira. Desculpa. Aqui. Essa é a botoneira. Olha, não sei se dá para que vocês vejam as luzes. Deixa eu colocar o Heisenberg para cá. Se você... Deixa eu levantá-la aqui. Olha só. Parece um... Não. Tem um manche. Vai fazer um corte aqui entre duas câmeras. Olha aqui. Esse manche. Todas as luzes aqui. Dá para vocês perceberem muito. Elas estão acesas. Eu quero, por exemplo, mandar a minha câmera 3. Eu vou direto aqui na botoneira. Eu aperto o 3 e já estou aqui. Quero mostrar a câmera. Não vou aqui. Câmera 1. Quero mostrar de novo a câmera que está, a botoneira, que vem a ser a famosa câmera 4. Apertei aqui o botão número 4. Então, você pode operar efetivamente o TriCaster por meio... Até o Heisenberg aqui, ele pode operar isso remotamente. Então, são botões. Há um manche aqui que a gente pode... Toda a operação do TriCaster... Vamos cortar para três aqui. Toda a operação do TriCaster pode ser feita como eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui com o TriCaster. Com o A. Tem aqui do meu lado. Tem um note escondidinho aqui atrás. E eu opero os dois aqui. Então, para mim está mais fácil operar pelo teclado. Ou por aqui. Então, é simples assim. Simples assim. É muito bom. Aliás, gente, é legal aí você que pretende fazer operação, ou que já faz. A vida prega peças. O evento ao vivo costuma pregar peças. Você, às vezes, eu já passei por alguns apuros. Tipo, a botoneira aqui, ela é uma conexão USB. Então, eventualmente, pode acontecer do computador, dá uma... Travou. Meu Deus, o que eu faço? Tira o USB e coloca. Porém, nesse meio, você tem que continuar operando. Opera pelo teclado. A mesma coisa pode acontecer com o ATEM. A mesma coisa. A gente opera com o celular. Opera de N maneiras. O ATEM é IP. Então, é bacana você saber operar os dois equipamentos. É interessante aí você ter esse conhecimento de operação dos dois. Isso é muito interessante. Então, a princípio, em termos de interface, em termos de interface, é isso. Deixa eu só voltar a câmera aqui. Eu vou sair daqui, voltando aqui. Em termos de interface, é tudo tranquilo, parecidos. Muito parecidos. Agora, você viu que o Trecastr tem uma conexão física. muito profissional, muito profissional. E o ATEM? Só esse cara aqui, só software, só tablet, só... Então, está perdendo? Não, perou que não. Existe aí duas coisas. Existe o controlador externo do ATEM, que aí ele se equivale, embora a única coisa que ele lembra mesmo os produtos. Ele é caro. Ele é um pouco caro. Só que na última NAB, que teve agora em abril, foi lançado, deixa eu achar aqui no computador, foi lançado, além do... Vocês lembram do ATEM Television Studio HD? Aquele, na minha opinião, o melhor Twitter do mundo em termos de custo-benefício. Mas a Blackmagic pegou e lançou. Ela pegou e lançou. Cadê aqui você? Ela... Olha, vou na página da Blackmagic. Deixa eu cortar, deixa eu cortar para o computador aqui. Olha só. Ela lançou aqui, agora estamos no meu computador. Ela lançou um Twitter físico. Esse cara aqui já era maravilhoso, já é maravilhoso, inclusive em termos de custo. Ele está lá fora, por volta aí de mil dólares lá fora. Não contentes com isso, a Blackmagic lançou o Twitter físico. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver se eu acho agora aqui. É que vai estar disponível ainda, a partir, né? A partir, começar a fabricar imagens. Já tinha o protótipo. Só o protótipo já... Qualquer coisa de sensacional. Bom, além dessa mesinha aqui, para edição e correção de cores do DaVinci, ela lançou um Twitter... Não está na página aqui? Me ferrei, né? Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Será que não está ainda disponível? Mas é um Twitterzinho físico que vai lembrar bem, bem, bem... Vai lembrar bem aí a mesa e o controlador do TriCaster. Então, e com detalhe, né? Com um valor, assim, absurdamente barato. É mais caro, né? Não é mil dólares, obviamente. Mas é... Ele já dispensa, né? Olha, está aqui, olha. Olha que bonitinho, olha. É esse carinha aqui, olha. Ele é um television studio HD, só que com console. Aí a coisa fica... O que já era bom, está aqui, olha. O que já era bom, esse cara aqui é fantástico. E esse aqui é esse, só que com botões físicos iguais aqui ao que nós mostramos aqui, olha. O controlador da NewTec. Tá? É similar, porém, com um valor bem inferior. Então, o valor bem... E aqui, olha, são os controles, né? A botoneira. A opção de correção de cores. Exatamente o que nós temos no software do Atem. Eu tenho aqui. Eu tenho essas correções, correção de cores aqui. Quem faz via software, só para lembrar, faz aqui, olha. O color correction do Atem aqui. Lembrando que ele funciona para as câmeras estúdio Blackmagic e também para as ursas, tá? Para as câmeras ursas Blackmagic. E aí, eles vêm e me lançam esse cara aqui com os controles de cores aqui. E além disso, se não fosse somente isso... Aliás, deixa eu aproveitar que eu estou no TriCaster aqui. Deixa eu fazer um picture in picture. Senão vocês vão ficar vendo só essa tela. Fica parecendo aqueles EAD antigos, que eram muito chatinhos. Deixa eu pegar aqui e me colocar em picture in picture. Espera lá, vamos fazer aqui. Fica aqui pequenininho. Espera aí. Já mostro o que eu estou. Vou ficar aqui no cantinho inferior. Espera lá. Aqui, pronto. Apareci. O que eu fiz foi só... Deixa eu mostrar o que eu fiz. Pelo TriCaster, eu vim aqui, selecionei o meu DSK2, a minha câmera 3, que é essa aqui, e remodelei o tamanho aqui, no tamanho que eu achei necessário, etc. Isso poderia ter sido feito pelo Munch, mas eu fiz pelo mouse. Agora eu falo e fico ao mesmo tempo aqui, picture in picture, fica mais... Fica uma coisa mais bacana. Podia ser mais ainda. Então, vamos colocar logo um cromati. Vamos sumir aqui para eu tirar esse fundo azul aqui. Vamos tirar o fundo azul. Pronto. Já ficou recortadinho, bonitinho. Olha que maravilha. Agora sem o fundo azul. Pronto. É para isso que esses equipamentos servem. Então, voltando aqui. É um suíterzinho aqui, super, super interessante, que lembra e é para concorrer mesmo com o controlador físico da NewTek. Tá? Certo? Deixa eu voltar o croma. Voltar aqui. Deixa eu sair daqui de picture in picture. e voltar para cá. Então, isso. Em termos de interface, a gente viu, só falando de interface, que ambos se equivalem. E aí, nesse ponto, a gente... Vamos analisar alguns outros detalhes. Temos inúmero de conexões. Comparando aí com Atem, Television, Studio HD, eu tenho oito inputs e tenho quatro inputs no TriCaster. Porém, no TriCaster, esses quatro inputs podem misturar resoluções. O único suíter do mercado que mistura SD, HD, digital e analógico, é o TriCaster. Não tem outro. No Atem, tudo digital, sempre na mesma resolução, como qualquer outro suíter. Só o TriCaster permite fazer mistura de sinais. Então, esse é um ponto muito atraente. Se você quiser misturar sinais. Nós temos vários clientes com TriCaster que nós colocamos ainda uma ou duas câmeras SD misturadas com câmeras HD. E ele faz o up ou down conversion, sobe o sinal para HD tranquilamente. Então, isso é muito bacana. Então, essa é uma vantagem no suíter. A grande desvantagem é custo. Eu tenho, no Atem eu consigo, normalmente o dobro dos inputs e o custo é muito inferior. Então, em termos de suíter, é isso que eu tenho. São... para colocar na balança. O suíter Atem ainda, ele permite, esse novo, o HD e a mesinha, mandar comunicação direto para as câmeras estúdio. É muito, muito legal. Mandar aí o sistema de intercom diretamente. Então, isso barateia muito. Se for câmera estúdio, está ali junto. É uma briga boa. Tá, então, em termos de... Deixa eu ver meu timing aqui, né? Se não, eu falo mais do que uma hora, o pessoal briga comigo. Até aqui, comparamos, comparamos a parte interface. Interface Atem versus interface, TriCaster. Espero que tenham entendido. Deixa eu ficar aqui do lado. Só acompanha, esqueci aqui, deixa eu ver se já tem, eventualmente, perguntas. Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Deixa eu abrir a página da Sigma aqui, rapidinho, rapidinho. Vamos ver se eu tenho perguntas. Estou aqui ao vivo. Deixa eu tirar o áudio, que já vai ficar duplicando. Aprendi isso aí, esses dias. já tirei. Temos perguntas? Temos! Aqui já temos, pessoal acompanhando a minha live. Deixa eu cortar aqui para a câmera, para que vocês acompanhem as perguntas. Olha só. Cidinha Caetano mandou um beijo. Outro para você. É mais conhecida como minha namorada. Está sempre assistindo. Ok. Alguém precisa se me assistir, né? E curtir. Júnior, mega produtor. Quantas câmeras essa nova mesa pode receber? São as mesmas oito, tá? Quatro SDI e quatro HDMI. Tá, senhor Júnior, mega produtor. Obrigado pela pergunta. Fábio Marçal, equivale a um A tem um, A tem television? Quantos upstreams tem disponível? Tá, boa pergunta, Fábio Marçal. Não equivale a um ME em termos de... Deixa eu aparecer aqui, né? Cadê eu aqui? Pera lá, deixa eu aparecer aqui no cantinho. Então, Fábio Marçal, ele não se equivale a um ME que tem mais, ele tem um upstream, esse A tem HD. Ah, um é pouco? Pera aí, se você usar com macros, você pode atribuir essa upstream para a câmera que você quiser e estiver utilizando naquele momento. então eu posso ter um chroma key para todas as câmeras, para os oito inputs, que eu vou mostrar um por vez. Então, quando eu mostro, eu faço uma programação via macro que atribui o upstream para aquele recurso que eu vou usar no momento. Ah, isso a gente ensina em curso, hein? Falar em curso, lembro vocês que estamos aí montando um treinamento de stream, de operador de stream. Ah, o operador de stream vai aprender TriCaster, vai aprender a aprender, ele vai aprender na prática. TriCaster é um curso presencial aqui na Sigma, que eu já falei na semana passada. Então, ele vai aprender TriCaster, Aten e placa de captura. Vai fazer stream de qualquer jeito. Qualquer jeito, no sentido de a qualquer recurso que ele tenha, ele vai conseguir fazer. Certo? Então, é isso. Então, daqui a pouquinho eu mostro o link para vocês. Ou no site da Sigma, aí tem um link para o curso. Você que está interessado, se matricula, 50% de desconto, aí, não quero nem, não cuido da parte financeira. Meu negócio é montar o treinamento, ministrar o treinamento para vocês. Certo? Eu não preciso de dinheiro. Certo? Muito bem. Então, voltando aí para a pergunta, então, viu, Júnior, não tem mais do que um upstream, porém, via macro, dá para você atribuir. Deixa eu ver o que mais. Daniel, ó, se você quer streamar para dois pontos, meus caros, caro Daniel, Daniel Cossu, Daniel Cossu, para streamar para dois pontos com a Matrox Monarch HD, não dá. Ela streama para um ponto, ela streama para um ponto e grava. Para dois, tem a HDX, Matrox Monarch HDX, tá bom? Faz dois streams. Eu estou com um HDX agora, só que streamando para um ponto só. Ó, ué, quer esse curso? Vem para cá, meu caro Rodrigo, será muito, muito bem-vindo, tá, na página da Sigma, ou daqui a pouco eu passo o link aí, você vai, eu não sei nem quanto que é, mas paga em doze vezes. Olha, eu tenho certeza que o curso, ah, cadê o Chroma aqui, hein, deixa eu botar um Chroma aqui, nesse Picture in Picture, poxa vida, pronto. Então, nem deu para ver se o recorte está bem feito, porque eu estou com, a minha referência está lá embaixo, desse tamanhinho, por isso às vezes eu fico olhando lá para cima em vez de olhar para a câmera, tá? Então, é o baratinho, viu, meu caro Rodrigo, vem, você vai ser muito bem-vindo, e a ideia é preparar vocês aí, tenho placa de captura, ah, eu tenho uma outra estúdio, eu tenho uma placa de captura, quero fazer, vai fazer. Agora, os melhores soluções, TriCaster e Atem, vamos aprender os dois, ou, nessa situação que eu estou aqui, aliás, o treinamento vai ser nesta sala, o treinamento aqui é exatamente nessa sala, que é a minha sala, e eu tenho esses dois equipamentos à disposição, e nós vamos operar isso aqui. A turma é curta, são turmas pequenas, porque eu quero que o... ó, aceitamos até corintianos na turma. Eu vou fazer uma turma especial para corintiano, assim, vai ter um... um... é, como que eu posso dizer? Mais horas, né? Eu vou explicar tudo duas, três vezes, mas vai aprender também. Tenho certeza, tenho certeza que até corintiano vai aprender com esse curso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, então, então, meu caro Daniel, ó, várias formas, sim, você tem, é, via software, nós vamos ver no treinamento, via software, software gratuito, Wirecast, Adobe Media Encoder, isso com placa de captura. O TriCaster, caso vocês não saibam, ele tem um Adobe Media lá, Adobe Flash embutido, que é quem está fazendo o streaming no TriCaster. A Matrox já é um encoder, já, externo. Tem a solução da Teradek, o VideoU, tem um monte de solução. Aqui, a gente vai ver, em termos de solução, placa de captura software, software gratuito, TriCaster, Matrox Monarch, e possivelmente, AJA, tem uma solução da AJA, que se equivale, a Matrox Monarch, também com um encoder, legal, como diria o Silvio Santos, eu não testei ainda, mas, pela especificação, é fantástico, tá, e faz, duas publicações, assim como a Matrox Monarch, HDX, certo? Obrigado pela pergunta aí, Daniel Coço. Altair Bueno, vamos aguardar, ou, aguardar não, matricula aí, cara, matricula aí, entra lá, faz a sua matrícula, porque, creio eu, que é para junho, segunda quinzena de junho, vai estar no site, direitinho isso, tá, é um curso, não fizemos nada parecido, os treinamentos da Sigma, normalmente, são para quem adquire produto conosco, agora, você aí que tem, comprou o Atem aí da, da BNAD, lá da BH, não conseguiu instalar, contrata a gente aqui, a gente instala, contrata um pacote aí, que envolvendo instalação e operação do seu Atem, trouxe um TriCaster, e não está streamando, não está funcionando, é, contrata um treinamento nosso, tá, agora está aberto, temos um, nosso departamento agora abriu a possibilidade de treinar, mesmo quem não adquiriu o equipamento conosco, vou contar uma história para vocês, porque na prática, nós colocamos muitos tutoriais, né, na Sigma Broadcast, e o que acontece é que, muitos clientes que não adquiriram conosco, acabam ligando, pegam uma diquinha, você fica constrangido, e não, na prática nós não podemos, né, prestar um suporte completo, para quem não adquiriu o produto conosco, mas sempre uma diquinha ou outra, a gente acaba deixando escapar, e agora não, você adquiriu o seu Atem fora, tem a possibilidade de, fazer o treinamento, de comprar o seu treinamento conosco, e outra possibilidade aí, é trazer, você que vai lá para, você vai para Nova York, vai lá na B&A, compra, vai, passa, traz, não, vai no escritório da Sigma em Miami, compra lá, e, do jeito que você faz lá, traz para cá, não sei como é que você faz aí para trazer, trazendo, comprando na Sigma em Miami, traz aqui, você vai ter a garantia Brasil, tá, então tem essa possibilidade, detalhe, fica mais barato do que comprar na BH, fazendo isso, então, é uma ideia, aí para você, que pretende fazer, ou quem já trouxe, contrate-nos, contrate-nos aí, treinamentos de TriCaster, treinamento, instalação de Atem, temos essa parte de serviço, e o curso, que estão todos convidados, já, já fiz meu jabá, vamos lá, Daniel Coso, transforma em cima, já falei, top, aguardarei esse curso, beleza, Gonzaga, Arapiraca, Alagoas, Gonzaga, França, que bacana, que bacana, detalhe, hein gente, treinamento online também, né, treinamento online, como nome da cidade, meu Deus do céu, interior do Ceará, esqueci o nome da cidade, me fuziu a memória, a memória agora, online, que ela comprou, na prática foi assim, ele comprou um rack, um rackzinho da Atem, bonitinho, só que o sistema de controle, foi no computador dele, que estava lá, no interior do Ceará, como é que é o nome da cidade, meu Deus, esqueci, bom, enfim, desculpem, pessoal do Ceará, esqueci o nome da cidade, então, o que nós fizemos? Remotamente, fizemos, a nossa equipe fez a instalação remota, e o treinamento foi assim, que nem está sendo esse aqui, claro que com o bate-papo via Skype, integrado, e foi uma transmissão fechada para eles, então, o treinamento, ele economizou, aí a ida do técnico, passagem aérea, estadia, nós estamos na era, do treinamento online, da internet, e é para isso, continuando, deixa eu ver se tem mais, qual programa faz transmissão, tem um monte aí, cara, tem um monte, tem software livre, que faz transmissão, tem até um livre aqui, que eu vou te mostrar, esse cara aqui, OBS Studio, faz a transmissão, e parece que eu estou voando nesse pip, deixa eu arrumar, deixa eu arrumar esse picture in picture aqui, que agora ficou meio feio, deixa eu arrumar ele aqui, bonitinho, deixa eu puxar um pouquinho para baixo, pronto, ficou mais bonito, ao vivo mesmo, pronto, então, olha, esse OBS aqui, meu caro, você que perguntou, também faz, tem o Wirecast, tem a XSplit, tem um monte de programa, que permite essa múltipla, esse stream, as vezes um simples programa, uma placa de captura, já resolve o seu problema, tá bom? A tem com OBS, não, o A tem sozinho com OBS, não, mas você pode, se você, já viu que você, quer gastar pouco, tem o Web Presenter, da Blackmagic, que é baratinho, e ele sim faz ali a interface com o OBS, tá bom? Daniel, Daniel Coço. Mônica Pinheiro, Recife, Recife, bem que podia, pessoal do Recife, bem que vocês podiam, contratar um treinamento aí, de qualquer coisa, sei lá, de Atem, de câmera, de leitura dinâmica, de qualquer coisa, eu vou aí, treino vocês, minha diária é barata, a Sigma cobra pouco pelo treinamento, que tal, hein? Recife faz tempo que eu não vou para aí, faz um tempão. Pessoal de Recife, é turma do CERF aí, pessoal do Saraiva, faz tempo que eu não vejo vocês ali, pessoal do Saraiva, Arnold Schwarzenegger, que você não deve estar online mesmo, tem o Arnold Schwarzenegger aí do Recife, enfim, que mais? Ex-Split, perfeito, muito concordo, muito bom, fácil de operar, sim, placa de captura, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, João Filho, você pulou minha pergunta, pulei não, João, que peraí, que eu já vou achar sua pergunta, como é que eu faço aqui, a pergunta, eu fico só com algumas perguntas no ar, deixa eu pegar pelo celular aqui, que acho que fica, fica mais fácil de eu acompanhar essas suas perguntas aqui, tá? Deixa eu ver aqui no Face da Sigma, já vou achar sua pergunta, tá? Desculpa aí, João Filho, o Tricaster mais barato que faz stream, Tricaster barato não tem, o mais barato de todos, era o Tricaster 40, que saiu de linha, infelizmente, hoje aí o Tricaster mais barato, tá na faixa de 45, 50 mil, e faz stream também. Você pulou uma pergunta, Mônica, vamos divulgar, Mônica Pinheiro, divulga sim, vamos aí que a minha hora é baratinha, viu? Não precisa ser hospedagem cinco estrelas, pode ser uma estrelinha só, não tem problema. Quanto custa, o WebPresa entre custa barato, porém, eu gosto muito mais da Monarch, que tá, eu já falei isso pra vocês, a Monarch, ela, ela já faz o streaming, a Monarch, a Monarch, a Monarch, já faz o streaming, e aí sim, é bem mais, o stream feito, vamos falar sério agora, o stream feito, por hardware, pessoal, vou até cortar, não, deixa aqui, pequenininho aqui mesmo, o stream feito, por hardware, é muito mais, com muito mais, qualidade, do que, um stream, feito, via software, e placa de captura, vamos combinar, é? Então, tem isso, tem isso, então, o WebPresenter, é legal? É legal, ele permite até dois inputs, um HDMI, um SDI, ele vira um mini-sweeter, mas ele depende do OBS, dependeu de software, é um, sempre um problema. Monarch funciona? Claro que a Monarch funciona com a Aten Television, nós temos hacks, integrados aí com, Aten Television e Monarch, aí pelo Brasil, pelo Brasil todo, quanto custa, meu caro, Gonzaga, França, não tenho ideia, também a gente não pode falar de valores, que isso vai ficar na internet, não sei por quanto tempo, o dólar está meio estranho, mas é, muito mais barato que a Monarch, a Monarch, eu vou chutar, eu vou chutar o valor, deve estar uns, seis mil reais, um pouco mais que isso, seis e oitocentos, o WebPresenter, era metade, menos da metade disso, porém, a Monarch é muito melhor, por fazer um stream de qualidade, e não depender de computador, com o WebPresenter, você depende de computador e software, mas funciona bem também, conexão boa, sempre é SDI, porém, se é só para transmitir, vale HDMI, até rimou, eu estou rimando hoje, deixa eu ver o meu amigo que pulou, eu não estou conseguindo entrar aqui no meu, via celular, via celular, na página da Sigma Broadcast, para ver essas perguntinhas, aliás, aproveitando, você que está no Facebook, pela primeira vez, não esqueça de, ativar as notificações, meu amigo que eu pulei a pergunta, manda de novo, vai, eu não estou conseguindo entrar pelo celular aqui, meu banco de, eu acho que meus créditos se perderam com o tempo, perdeu, mas manda, manda de novo, se puder, se puder, deixa eu tentar entrar em outro jeito aqui, deixa eu ver se eu tenho acesso, acesso a ter todas as perguntas, não tenho, não dá, não dá, então desculpe aí para quem eu pulei, Gonzaga, daqui a pouco eu volto, e vejo mais perguntinhas, vamos retomar o nosso tópico, estávamos falando aí, tudo isso da parte de Twitter, Fizemos uma comparação boa, respondendo a muitas perguntas, hoje acho que eu já vou extrapolar o tempo, mas não tem problema, o importante é que a gente consiga fazer aí, finalmente, um esclarecimento bem legal aí para vocês, tá, muito bom, então eu vou ficar aqui embaixo, pequenininho mesmo, tá, vamos aumentar um pouquinho meu tamanho, vamos aumentar um pouquinho meu tamanho, vamos, vamos aumentar um pouquinho ou um pocão, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, fazer aqui, aumentar um pocão, pronto, aqui, fiquei em dois, pronto, estou aqui, então eu fico, é bom, a gente, fico aqui pequenininho, ou, pequenininho, ou, grandão, certo, vamos ficar grandinho um pouco aqui, então falamos aí da parte suíta, vamos falar da geração de caracteres, pequenininho, geração de caracteres, no Tricaster, ela é mais fácil, elas se equivalem no momento, pelo fato de terem dois, dois, dois canais de GC, você tem dois canais, você pode fazer dois GCzinhos similares, ao que eu vou fazer aqui, aqui, deixa eu colocar aqui, um GCzinho aqui, ela tem dois níveis desse, se equivale ao A, tem dois canais, o que é melhor em GC aqui, é a possibilidade de, eu vou fazer com o GC no ar, a possibilidade de, colocar, colocá-lo, aumentar tamanho, reposicionar isso no ar, então isso o A tem é bem, desculpe, o Tricaster, o Tricaster, ele é bem legal, eu, eu devo dizer, ele é bem, nesse ponto, ele é bacana, eu quero mexer só no eixo, X, peraí, aqui, pronto, então, nesse ponto, na parte de, poder manusear, o GC no ar, o Tricaster é melhor, o A tem tem que mandar o GC no ponto certinho, e ele não tem essa liberdade de mudar, então isso é um ponto aqui, outra coisa, em termos de GC, com o A tem, você, com o Tricaster, melhor dizendo, você pode, deixa eu tirar o GC, com o Tricaster, você pode, ter um, um GC, um software externo, chamado Live Text, que via rede, você opera GC, externamente, é pago, tem um software pago, custa mil e tantos dólares, no, A tem, você pode usar o Photoshop, e não gasta nada, você faz GC, externamente, em rede, faz no Photoshop, e não gasta nada, você pode ter um operador também, então isso é um ponto, muito favorável, embora o A tem, não permita, mexer no ar, mas você pode ter alguém, operando o tempo todo, fazendo, posicionando, onde ele quer, e mandando para o ar, automaticamente, de uma outra estação, então é um ponto, mais uma vez, eles se equivalem, no caso, o A tem, sempre mais barato, ali, no Tricaster, você tem que pagar, e no A tem, é gratuito, desde que você tenha, uma licença do Photoshop, tá, todo mundo tem licença de Photoshop, tá, todo mundo, a maioria do pessoal, possui, certo, então, em termos de GC, é isso, outro ponto, DDR, isso é muito legal, o Tricaster, ele tem, duas DDRs, o que que é DDR? DDR1, DDR2, a possibilidade, de você colocar, matérias, gravadas, olha, tem um monte de matéria, gravada, aqui, que eu pego, e carrego, para cá, faço, listas, de matérias, e, mando para o ar, o A tem, ele tem, duas formas, de fazer, a gratuita, a mais barata, sempre, aqui, então, as matérias ficam armazenadas, internamente, no Tricaster, prático, se eu pegar, o A tem, eu tenho, duas maneiras, de fazer, deixa eu, ir para o software, do A tem aqui, no A tem, eu tenho duas maneiras, eu posso, tanto usar, deixa eu pegar, o software, do A tem aqui, eu posso usar, um dos inputs, aqui, da play, via HDMI, via SDI, da play, na matéria, e, vira, posso ter um computador, só mandando matéria, não gasto, nada, ou, posso ter um, um Hyperdeck, um Hyperdeck mini, aí, eu, do play, olha, aqui, no, eu venho aqui, em media, players, Hyperdecks, eu posso controlar, quantos Hyperdecks, eu quiser, então, a DDR, do A tem, chama-se Hyperdeck, eu posso ter um Hyperdeck, de rack, assim, ou Hyperdeck mini, que grava em cartãozinho, o Hyperdeck de rack, grava em SSD, esse grava em cartãozinho, SD, HC, SD, então, é, é muito prático, você pode ter, quer duas DDRs, dois Hyperdecks, quer três, três, quantos Hyperdecks você tiver, eu tenho cliente, que, aquele cliente pão duro, né, que não quer um sistema de replay, não quer o triplay, da Newtech, para fazer futebol e esportes, e a gente faz o replay, tem para ele, com vários Hyperdecks, controlados aqui, e ele dá play, pausa, reprisa, etc, e, olha, é, enquanto um triplay, custa aí na faixa, aí dos seus 75, 80 mil, por 10%, não, 10% não acredito, mas, por menos, muito menos, menos, da metade disso, dá para fazer um, não com tantos recursos, mas, dá para, dá para fazer, só com Hyperdeck, operado manualmente, via software do Atem, então, temos IDDR, espero ter, o Tricaster tem duas, o bacana, dessas DDRs, do Tricaster, você pode, configurar tudo, para que ela dê autoplay, passa de uma para outra, deixa em loop, termina uma, vai para outra, você pode, automatizar, fazer como se fosse um play out, deixar aí uma TV no ar, 24 horas, via DDR, tem um cliente que faz isso, aproveita o Tricaster dele, ao máximo, certo? Temos IDDR, eu acho que, é isso, e, parte de Chroma Key, Chroma Key, os dois se equivalem, se equivalem, Chroma Key, é simples fazer em um, simples fazer no outro, tá? Claro, o Tricaster tem uma placa, só fazendo isso, então ele é um pouquinho mais fácil, mas o resultado, é o mesmo, e onde o Tricaster é imbatível, é o cenário virtual, cenário virtual, só ele tem, então, por enquanto, tem novidades chegando, aí da Blackmagic, para cenário virtual também, tá? Mas ainda não posso falar, porque eu não testei, eu preciso testar, e eu falo para vocês, agora, cenário virtual do Tricaster, é qualquer coisa bacana, vamos fazer um agora, aqui para vocês, olha, venho aqui, cenário virtual, lá para a minha câmera 3, vou fazer lá para a minha câmera 3, venho aqui, câmera 3, vou escolher um cenáriozinho, vamos escolher um cenáriozinho, um cenáriozinho, tem um monte aqui, vamos ver um tradicional aqui, bonitinho, olha, claro que ainda a possibilidade de você fazer esses cenários no Live Set Editor, ou fazer em qualquer software de 3D, vamos pegar um cenário assim, aqui, já está aqui bonitinho, deixa eu ver aqui, deixa eu sumir com aqui, porque eu tenho que entrar nessa câmera 3 aqui, pera lá, pera lá, pera lá, que a gente já, deixa eu colocar aqui, já estou no cenário virtual, aqui bonitinho, vamos cortar para ele, já estou aqui no cenário virtual, olha que maravilha, então, a parte de cenário virtual, o Tricaster é imbatível, é muito, muito bom, então, tem que aguardar aí, faz até zoom, zoom, é claro que está, está vendo, essa minha, essa minha, parte do computador, ficou feio, ele está recortado aí, então, a gente pode, ir lá e, cropar isso, a gente pode ir lá e, e, cropar esse computador aqui, vamos tirar, pronto, saiu do mapa, não tenho mais, não tenho mais computador, então, vamos lá, isso é um cenário, reflexo na mesa, tem, tudo, então, a parte do cenário virtual, nada a acrescentar, ela é muito, muito bom mesmo, aguardando aí, a novidade, da Blackmagic, para cenário virtual, para ver se ele consegue, chegar perto disso, mais um close aqui, e cenário virtual, dá para fazer, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, enquanto vocês observam aqui, vou fazer mais um, vou escolher mais um cenário, enquanto você dormia, lembram desse filme? Vamos escolher um outro cenário, também de bancadinha, gostei desse aqui, também de bancadinha, aqui, bancadinha central, vamos lá, V2 aqui, já estou nele, atenção, vou aqui, segundo cenário, pronto, cenário 1, cenário 2, e a mesma coisa, no cenário 2, vamos cortar para ele, já estou nele, eu posso, fazer zoom, zoom, olha que maravilha, estou em um cenário gigantesco, então, chroma key, se equivale, cenário virtual, só o tricaster tem, então, aí é um, é um ponto indiscutível, outro ponto, deixa eu ver se tem mais perguntas, para comparar stream, de um, e stream de outro, deixa eu ver aqui, se eu não pulei as perguntas, tinha um, pessoal reclamando, que eu pulei pergunta, mas desculpa, é que a minha visualização aqui, que não está legal, vamos lá, deixa eu olhar aqui, no computadorzinho, ao lado, deixa eu ver se tem mais perguntas, Sérgio, vamos cortar para você, não, não vou cortar nada, Sérgio Bettega, já faz, os dois fazem como aqui, sim, o GC, sim, Sérgio, Rui Mar, Otávio, atualizar como, por exemplo, um placar de futebol, olha só, tem várias formas, você quer atualizar automaticamente, placar de futebol, placar de basquete, eu tenho uma história muito interessante, com placar de basquete, placar de basquete, é mais difícil ainda, primeiro, o GC, você pode ter um operador de GC, atualizando, tanto no Atem, como no Trikestra, aconteceu o gol, plifte, colocou ali, e está, tem que ter um operador de GC, para colocar lá, arrecadação, para colocar, escalação, renda, e lá, o tempo, etc, vai precisar de um operador de GC para os dois, automaticamente, foi a sua pergunta, então vou te responder automaticamente, com o placar, com o case, que nós temos, não é uma recordação 100% positiva, para mim, por causa do time, que me contratou, para fazer isso, eu tive que ir lá, várias vezes, e eu lembro, que eu fui algumas vezes, de moto, lá nesse time, um time aqui de São Paulo, fica aqui na Marginal, só podia ser na Marginal, e quando eu ia para lá, eu ia com a moto, além de ter alarme, eu colocava corrente, e uma trava na roda, então assim, o ginásio de basquete desse time, eles queriam que fosse uma solução automática, então o que nós fizemos? Uma solução com Tricaster, o que acontece? Teve que desenvolver uma rotininha, no software chamado Live Text, para quê? Ele se comunicava, diretamente com o placar, e o placar alimentava, alimentava, uma macrinha alimentava automaticamente, o placar e o tempo, porque tempo em basquete, é aquele problema, não adianta você ligar cronômetro, o que vale é o da mesa, então, a gente já fez transmissão também em basquete, ou você fecha uma câmera no placar, ali no tempo, ou você usa esse tipo de solução, então é diretamente lá na mesa, e a mesa atualizou, atualizou automaticamente, então no Tricaster, tem no software Live Text, obrigado pela pergunta, viu, Rui Mar, aí ele atualiza automaticamente, isso vale aí para o futebol também, é, mas o futebol é muito, não sei se compensa deixar atualizando dessa forma, a não ser que for do placar, agora basquete fica bacana, basquete fica bacana, você não gasta uma câmera só para o placar, e é automático, atualizou lá a mesa, parou, parou o cronômetro, fica tudo sempre perfeito, foi uma experiência muito legal, não fosse o time que eu precisei várias vezes, gente, deixa eu contar uma coisa no ar aqui, um desabafo, além da minha preocupação, quando eu ia, não vou falar o time, porque não compensa, mas, quando eu ia lá, teve um dia, que eles estavam distribuindo, um brinde, com o símbolo desse time, era um travesseiro, um negócio assim, eu vi o cara passando, ele ia chegar na sala onde eu estava, então eu fiquei calculando assim, a hora que eu vi que ele ia sair da sala anterior, eu saí, fugir, virei, assim, dei um sumiço, falei, agora distribui para todo mundo, me esquece, e eu, eu voltei, tinha uma almofada, do negócio lá na mesa, onde eu estava dando treinamento, lá, né, enfim, eu tive que agradecer, presente, né, eu tive que agradecer, peguei, peguei na mão, também, a almofada, mas tudo bem, são traumas que, nós superamos, nada que algumas semanas de terapia não resolvam, certo? Então, espero ter, espero ter respondido, usando o WebPresent, com o GC melhor fazer no Photoshop, onde você quiser, minha Carol Rins, 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 desculpa se eu pronunciei errado, tá? Jaime Júnior, ou seja, o Wirecast, tem condição de fazer, Photoshop, tem condição de fazer, vai depender do momento que você quiser, né, utilizar. Jaime Júnior, Jaime, eu tenho certeza que as suas perguntas aparecem, mas para mim, aqui, eu não posso esticar muito, que tem o meu monitor aqui, eu cropei a imagem, então se eu fizer assim, minha mão some, virtual é isso, deixa eu ver se eu consigo, achar a Sigma aqui, Sigma Broadcast, aí eu tenho acesso melhor às perguntas, tá? Deixa eu ver se eu, eu acho que eu pulei um monte de perguntas mesmo, agora aqui, vou ter todas as perguntas, todos os comentários do mundo, aqui, pera lá, pera lá, já temos vários compartilhamentos, muito obrigado, vou falar tudo, Ruimar Otávio, já te respondi, Sérgio, já te respondi, Carol Rins, respondi, Jaime Júnior, minhas perguntas não estão aparecendo, acho que não, Jaime, deixa eu ver se tem mais para baixo aqui, não tem cara, não achei suas perguntas aqui não, estou aqui no celular, e não rolou a sua pergunta, lembra aí de ativar as notificações, Rui Otávio, ok, bom, se aparecer mais perguntas agora, estou aqui, eu estou me assistindo, que bacana, então, gostei do cenário virtual, vou ficar nesse cenáriozinho virtual por um tempo, tá, vamos lá, Cidinha Caetano está assistindo, aí sim, aí sim, no próximo treinamento, você poderá dar informações sobre tipos de cabos, e as diferenças entre SDI e HDMI, e outros, Ruimar Otávio, posso, posso indicar, ou já posso te falar assim, né, uma coisa, já que você mencionou SDI e HDMI, e eu já vou te responder alguma coisa, já, cabo profissional é SDI, HDMI foi feito para você deixar em casa, deixar ele em casa, bonitinho, assim, não, não é legal, não é legal, HDMI, ele costuma queimar, eu vou sair um pouquinho daqui, deixa eu colocar em picture, em picture, o computador, ou vou fazer melhor, vou fazer um cenáriozinho mais bonito aqui, fazer um cenário com duas janelas aqui, eu estou fazedor de cenário hoje, o cenário com duas janelas, e aí a gente, a gente consegue, deixa eu escolher um cenáriozinho, então, voltando, o HDMI foi feito para conexão doméstica, para você deixar o seu, o seu home theater em casa, bonitinho, sem mexer, por quê? porque ele fica, pronto, assim fica bacana, o computador lá em cima, e eu aqui, que maravilha, então, esqueci o nome do meu amigo, que perguntou aqui, o Rui Mar, Rui Mar, então Rui Mar, HDMI costuma queimar, para quem viu os meus treinamentos, para quem acompanhou os tutoriais, eu não estou brincando, quando eu falo, para você, quando for conectar um HDMI, você desligar tudo, conecta, depois liga, e ainda liga do mais barato, para o mais caro, não estou brincando, passa a voltagem em HDMI, ela pode sim queimar, na prática, em uma transmissão ao vivo, se der algum problema, você vai querer conectar ao vivo, eu sei que você vai fazer isso, e vai correr o risco de queimar, isso queima no Aten, queima no Tricast, queima onde você, a sua câmera, conexão HDMI, não foi feita para isso, foi feita para casa, então, eu tenho clientes que tem, Aten, e câmeras HDMI, o que eu faço? Eu só, falei para ele, eu só vendo isso para você, se você comprar um conversor HDMI, para SDI, deixar bonitinho nessa câmera, e mandar em SDI, além do que, HDMI, tem limite de distância, é muito complicado, então, acho que falei já um pouquinho para o Rui Mar, espero ter esclarecido, que mais, que mais, deixa eu ver, Rui Mar, Robinson Gomes, quero usar, Robinson, consulta a Sigma aqui, a parte de igrejas, eu gosto, peço para a Sigma, deixar que eu atenda pessoalmente, eu gosto muito de atender o pessoal de igreja, então, eu tenho muitas igrejas, com o TriCaster, muitíssimas igrejas com o Aten, com os nossos RECs, gosto muito de treinar o pessoal de igreja, estou especialista em Easy Worship, então, poxa vida, consulta a gente aqui, e faço questão de atender pessoalmente, o treinamento da igreja é comigo, ninguém, nós temos a equipe maior, mas igreja, eu peço para que deixe tudo concentrado em mim, cheguei agora, Robin, se você que chegou agora, na página do Facebook da Sigma, ative as notificações, e você, curte a página, você tem acesso aos vídeos, desse aqui, dos anteriores, tem bastante coisa lá, e depois ainda mando, até para o meu canal, Marcos com K, Oliveira com H, tem meu canalzinho no YouTube, que eu também posto isso aqui, até para ter mais opções, eu já tenho no meu canal, seis pessoas me seguindo, Robson Gomes, Jaime, qual câmera com melhor custo-benefício, para usar o suíter da Blackmagic, câmera com melhor custo-benefício, SDI, meu caro Jaime, anota aí Jaime, não tem outra, ela se chama, XF105, da Canon, é, a qualidade da DSLR, que eu sei que você gosta, com lente fixa, é uma camcorder diminuta, assim, uma camcorder compacta, com uma qualidade absurda, e com conexões profissionais, de entrada de áudio, SDI, Genlock SDI, é, loucura, é uma câmera, e abaixo de 10 mil reais, não existe nada que se compare, só vou falar uma coisa, isso não é, vocês sabem que eu não sou vendedor, tá, eu e o Milton Neves, nós não vendemos, ó, o que chega de XF105, normalmente já chega vendida, já chega, nós temos hoje, estoque negativo de XF105, tá, é, Robson Gomes, valeu, ah, ok, ok, valeu, eu que falo pra você, eu que te agradeço, Robson, entra lá, curte a página da Sigma, no Face, ativa as notificações, que a partir da semana que vem, nós vamos fazer lives, não só na sexta-feira, mas eu quero dar um treinamento, aí de câmera Black Magic, pra vocês, pessoal, a câmera Ursa 4.6, ela tá um arregaço, ela tá fantástica, ela tá assim, custo-benefício, a Black Magic veio pra dominar o mundo, né, eu acho que o presidente da Black Magic deve ser o cérebro, sabe aquele do pink o cérebro, ele deve querer conquistar o mundo, não é possível, é, a câmera, ó, 4.6, aí o pessoal fala, ó, já não basta 4K, eu vou fazer um evento só dela, mas, só pra adiantar, ah, não basta ser só 4K, pra que 0.6, cara, é toda a diferença do mundo, é uma redução de ruído, é uma resolução superior, precisa de menos luxo, é fantástica e barata, tá, pra estúdio, né, pra estúdio, Black Magic, impressiona muito, Milton Bispo Jr., Milton Bispo Jr., está falando aqui, Milton Bispo, ó, parabéns, os nossos, opa, continuamos fazendo, eu já faço esses tutoriais aí pela Sigma, já tem tempo, tem o tutorial da Sigma, no YouTube, no Sigma Broadcast, esse é o Milton, é o tempo que eu tinha cabelo, eu estou aqui há 15 anos, é o tempo que eu tinha cabelo, tem uns tutoriais lá, de câmeras, de fita, ainda, tá, enfim, obrigado aí pelo elogio, tá, continua assistindo, aí, a gente gosta de fazer isso mesmo, SDI, todos falam inglês, tem razão, viu, seu Lucas Ribeiro, também, esse negócio de falar em inglês, é SDI, que SDI, nada, SDI mesmo, estamos no Brasil, parabéns, é, concordo totalmente com o senhor, seu Lucas, é SDI, tá, Serial Digital, Interface, Serial Digital, em inglês, além de tudo, é o contrário, ele fala, Serial Digital, Interface, não, é Interface, Serial Digital, pronto, concordo com o senhor, seu Lucas, obrigado pela observação, Jaime Júnior, agradecendo, eu que agradeço, Jaime Robson, agradecendo, acho que, respondi tudo, continuamos, continuamos com, tem mais alguns, algumas coisas, hoje eu extrapolei um pouquinho, extrapolei um pouquinho, agora aquele menino que falou que eu pulei a pergunta dele, eu não achei, tá, não achei a sua pergunta, viu, vamos lá, deixa o celularzinho aqui no canto, vamos ver o que mais, termos de streaming, streaming, gente, a comparação dos dois, em termos de streaming, deixa eu voltar aqui para o cenário, tá, em termos de streaming, há uma diferença, né, quando eu falo aí de, aí o A tem não streaming, quem stream é Matrox Monarch, o Trikester, ele tem uma limitação, tem duas características, opa, gritei aqui, tem duas características, uma característica, ele usa o Adobe Flash Encoder, internamente, que é um software, a Matrox Monarch, faz o encodamento via hardware, então, isso é uma diferença importante, mas o streaming dos dois é fantástico, e funciona, há uma limitação, no streaming, do Trikester, que é 720p, a Monarch, também faz streaming em full, mas isso não chega a ser importante, eles se equivalem, em termos de streaming, gravação, os dois gravam em várias, eu posso gravar no rack da Aten, com extrema qualidade, em ProRes, até sem compressão, no Aten, no Trikester, eu também gravo, e faço arquivos fantásticos, 422, 420, também QuickTime, posso gravar em H.264, tanto no Aten, quanto no Trikester, se equivalem, e aí a grande diferença é o valor do investimento, na maioria das coisas eles se equivalem, exceção feita aí ao cenário virtual, que é realmente muito bacana, mas nem todos, nem todos se utilizam, na prática de cenários virtuais, nem todo mundo se utiliza de cenários virtuais, então, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, então, se você precisar de cenário virtual, compensa o investimento, por enquanto, tem novidade chegando na Blackmagic, em termos de cenários virtuais, como eu disse, eu não posso falar, por enquanto, tá, então, eu acho que eu encerrei aqui, o ciclo de comparações, demos um treinamento, nas últimas semanas de Aten, de Trikester, e hoje fizemos aí um comparativo, entre os dois, usando os dois aqui, usando um para cortar, outro para streamar, então, eu estou com dois hacks integrados, aqui, reforçando o nosso convite, para que você venha a participar do nosso treinamento, agora a Sigma tem os treinamentos abertos, presenciais, existe o treinamento online também, para que esse primeiro treinamento presencial, que é justamente formar você como operador de streaming, você vai aprender aí, placa de captura, Blackmagic, Placa Blackmagic, Softwares, Trikester e Aten, é, basicamente, o que tem de mais moderno, de streamar e gravar evento ao vivo, vão aprender mesmo, aqui, nessa salinha que eu estou aqui, com Trikester, com Aten, tudo bonitinho, integrado, câmera, e comigo, particularmente, material apostilado, e um treinamento aí, tá, mensurando 16 horas, possibilidade de você participar aí como operador, depois, como operador freelance, aí pela Cineloc, que é uma colegada da Sigma, e é isso, né, eu acho que eu falei bastante hoje, hein, galera, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, mais perguntas, mais perguntas, deixa eu ver, Robson, Robson Gomes, já falei, Jaime Júnior, Lucas Ribeiro, já falei, Milton Bispo, mandou aqui, Canon XA35, também fantástica, também fantástica, uma camerinha compacta, com lente, só que ela é mais cara, né, a pergunta, Carol, Carol Rins, a pergunta foi, que eu também não lembro de quem foi, se tinha solução, barata, para o suíter, aí é a Canon XF105, XA35, tá maravilhosa, só que é um pouco mais cara, mas é uma câmera, né, com lente fixa, 4K, a Canon, gente, em termos de câmera, tudo começou com as DSLRs, né, que o pessoal começou a usar, virou febre, todo mundo filmando com DSLR, só que descobriram rápido, que tem alguns inconvenientes, esquenta, preciso usar mais do que uma, preciso trocar lente, preciso gravar o áudio à parte, então, tem um monte de senão, e aí você pega uma XF105, e tem tudo isso, a qualidade, não precisa trocar lente, tem áudio junto, então é muito mais prático, para você que faz vídeo, tá, fazer com um XF105, do que, né, ou a XA35, enfim, a Canon, em termos de câmera, tá, bacana, assim, câmera em termos de custo-benefício, tá bacana, tem a linha cinema também, então tem muita coisa, muita coisa para falar, gente, na próxima semana, nós vamos falar de Canon, nós vamos falar de Blackmagic, câmeras, tá, espero que vocês continuem nos acompanhando, aí, não serão só nas sextas-feiras, eu estou pretendendo fazer mais lives, aí para vocês, e eu acho que é isso, espero ter hoje sido claro, né, nessa nossa comparação, lembra aí de entrar no site da Sigma, na própria página do Facebook, do Facebook, tem o link, deixa eu ver se eu tenho um linkzinho aqui, se você quiser fazer o curso aqui, eu não lembro, não sei se eu ainda tenho o link aqui, na página da Sigma vai ter, tá, na página da Sigma tem, estou com preguiça de procurar também, aí sim, se matricula lá, paguem 12 vezes, vem fazer o curso aqui comigo, tá, reforçando, você aí que tem TriCastro ou Aten, precisa reciclar a sua turma, consulta a gente aqui, essa é a parte que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com treinamento, aí com produtos novos, e é isso, eu conheço o instrutor, que dá treinamento de TriCastro, de Aten, então é, consulta a Sigma aí, tá certo, vendemos, já fiz o meu, o meu momento, Milton Neves de hoje, vamos colocar mais um GCzinho aqui, o Marcos Oliveira se despedindo de vocês aqui, se não tem mais perguntas, não tem mais perguntas, não tem mais perguntas, creio que não, pessoal, hoje eu extrapolei um pouquinho, falei um pouquinho a mais, né, do que o normal, eu falo bastante mesmo, mas eu acho que, espero, né, que tenha sido esclarecedor para vocês, espero que tenha sido, tenho certeza, né, que suscitou aí, te respondeu aí uma série de questões, então, esse material vai ficar, por um tempo aí, na página do Face, eu depois subo para o canal do YouTube, também, e dá uma consultada lá, gente, tem material de Aten, tem material de TriCastro, serve até como material de apoio, para o nosso próximo curso aqui, de operação de streaming, certo, espero encontrá-los, em breve, certo, mais perguntas, senão, por hoje, é só pessoal, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, última chance, hein, de fazer pergunta, Dorival Kondi, mandou uma, obrigado, Dorival, bom, o Rui, depois, tipos de cabo SDI, depois fala com calma, mas assim, tem cabos SDI, seu Rui, por metragem, por espessura, ele vai por metragem, então, até 100 metros, compensa trabalhar com SDI, muito mais que isso, aí já vamos para fibra, mas, até 100 metros, tem cabo de 30, de 60, de 100 metros, pelo menos, três tipos de cabo SDI, deixa eu ver, não tem mais perguntas não, né, pessoal, por hoje, eu, acho que é isso, né, por hoje é isso, vamos ficando por aqui, agradecendo, dentro de um cenário virtual, aqui, opa, não posso esticar muito a mão para o outro lado, dentro de um cenário virtual, agradecendo aí a paciência de vocês, continuem assistindo a SIGMA, tá bom? Até a próxima live, bom final de semana, boa chuva para vocês aí, tá? Vou agora cuidar do SIGÃO. Fui. Como é que eu, vamos parar essa transmissão aqui, né, pera lá, pera lá, vamos parar a transmissão, tchau, tchau, gente. Se eu achar onde para aqui, né, vamos parar já. Tchau, gente. Tchau,